Olá, boa tarde, bem-vindo ao canal Artes Manuais. Hoje estou aqui para justificar a minha ausência. Não tem sido fácil, o meu marido tem estado doente, continua doente e a minha ausência deve-se precisamente à falta de ânimo para fazer trabalhos e até para me fazer presente convosco. Hoje, para não estar assim tanto tempo a longe, vou fazer um vídeo onde vou apresentando alguns dos trabalhos que eu já fiz e para relembrar, mantenho-os comigo e espero que sirva de alguma forma para ajudar a combatar este silêncio que tenho vindo a manter durante pelo menos duas a três semanas. Alguns trabalhos são recentes, outros mais antigos, mas espero que vos dê ideias também para poderem trabalhar algumas das vossas peças e que gostem. Este, por exemplo, é uma peça muito bonita que eu fiz com mandala em plástico Achei muito bonita, já fiz há algum tempo. Esta lata também já fiz há bastante tempo com decoupagem de papel. Pintei, coloquei fio decorativo, pérolas e por norma faço sempre duas a duas para, acho mais bonito para fazer parte. Pronto, e são muito bonitas realmente. Aqui está com o papel de manteiga, no caso peça, que é queimado e depois fazer a decoupagem e o vidro com o fio de sisal. Aqui está outra peça com renda de plástico, plastificada, com fio também e adoro no chão. Aqui é uma colagem de tecido, flores em tecido, também sobre o vidro. Aqui mais uma vez o papel de manteiga branco, que ficou também muito bonito. Aqui as flores que eu fiz, lindíssimas. Uma latinha com gatinhos também de guardanapo, de copagem de guardanapo. Aqui sisal, depois com molinhas decorativas muito bonitas. Estas latas lindíssimas com sisal, muito bonitas mesmo. Aqui está mais uma. Esta também ficou lindíssima. Pintei a lata e depois coloquei os palitos de picolé. Uma com botões. Também acho que está maravilhosa. Aqui a luminária, que ficou lindíssima também. Esta aqui foi feita com rolinhos de papel. Já fiz há algum tempo, até as brilhantes das rolinhas estão a cair, mas tenho que voltar a colar. Aqui são os copinhos de casamento, que estão lindíssimos. Aqui as latas, como veem, ficam maravilhosas. Aqui foi de copagem destas flores amarelas de guardanapo. Estas pecinhas à frente são com cola quente e colei.